Perdolim, Luciana, boa tarde. Agora sim, Denise, boa tarde pra você, boa tarde também pros ouvintes. Olha, a notícia das prisões foi, chegou aqui em Brasília e gerou um pedi-pação dentro do Palácio Planalto. Antes mesmo de ir pra Vitória, o presidente participou de uma inauguração do novo terminal do aeroporto lá da capital do Espírito Santo. O presidente se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e com o chefe do gabinete de segurança institucional aqui da presidência da República. O presidente viajou, mas já tá retornando aqui pra Brasília. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maru, estava em Santa Catarina. Ia pro estado dele também aproveitar o feriado, mas também tá retornando aqui pra Brasília. Tudo diante aí dessa irritação e dessa preocupação, principalmente, do governo federal, dessas prisões, né, dessa investigação chegar cada vez mais perto do presidente Michel Temer e há especulações ao grande temor de que sugere, inclusive, a terceira denúncia contra o presidente. Agora, Carlos Maru continua adotando aquele discurso muito otimista de que não há de se falar em problemas na Rodrimar. É como se você estivesse investigando um crime, um assassinato, onde a vítima estaria viva, um assassinato sem corpo, ele tá falando isso nos últimos tempos e repetindo, e hoje tem questão de ressaltar que não há nada contra o Michel Temer. Mas o que nós temos é uma certeza, temos uma dúvida em relação aos motivos, não os conhecemos, mas temos uma certeza, a certeza de que o decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar e que, ao final, restará esclarecida a absoluta inocência do presidente em relação a tudo isso. Eu quero, antes de mais nada, ter conhecimento, ter conhecimento dos motivos. Se, digamos, e tenho a certeza de que se isso não for tratado com parcialidade, com sensacionalismo, não enfraquece o governo, porque o presidente Temer, nada tem a ver com isso. Agora, para ressaltar, eu estava escutando você comentar da questão do sigilo bancário do presidente, existe uma preocupação grande também do governo, os extratos bancários já foram encaminhados para o Supremo Tribunal Federal e a dúvida é saber se, por exemplo, a análise desse material todo que foi mandado recentemente para o judiciário pode ter dado um sinal de alerta que possa ter provocado mais essa fase da operação da Polícia Federal. Agora, há um clima, sim, de muita chateação e o presidente Michel Temer também está preocupado porque ele estava prestes a se lançar candidato. A gente está em meio à negociação da reforma ministerial e o presidente estava cobrando dos aliados, Denise, que eles apoiassem projetos do governo, que eles apoiassem a reoneração, apoiassem, inclusive, a candidatura dele. Agora, ninguém sabe como é que vai ser tocada essa reforma e ninguém sabe quem que vai cobrar mais, se o governo vai cobrar apoio ou se os aliados vão começar a já cobrar a fatura para continuar apoiando o governo. É, de qualquer forma, a candidatura dele, mesmo que não tenha nenhuma chance, pode ser uma forma, inclusive, dele se colocar como um perseguido político, né? Lembrando outro ex-presidente que tem o mesmo discurso, mas eu acho que vale lembrar o envolvimento dele com todos os que tiveram as prisões decretadas hoje. O ex-coronel da Polícia Militar, o coronel Lima, ele é apontado pela Procuradoria-Geral da República com base na delação da JBS, aquela delação lá, como um dos intermediários de propina que supostamente teria sido paga ao presidente no caso do decreto dos portos. Lima, ele é dono da empresa de engenharia e arquitetura Argeplan, e ele vinha se recusando sistematicamente a depor, não é, Luciana? Então, dá a entender que pode ter algum problema, porque por mais que a pessoa esteja doente, ela tem condição de ir até a polícia fazer uma declaração, dar o seu depoimento, não é? E são amigos de longa data, são amigos, são pessoas com que o presidente tem um relacionamento mais direto, o presidente se aconselha muitas vezes. Então, assim, e isso também irritou aqui o Palácio do Planalto, porque dá muito a visão do recado que está sendo mandado. O presidente só não foi alto da operação porque ele tem que ser privilegiado e que para investigar o presidente da República precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal. e precisa de autorização da Câmara, depois confirmada pelo Supremo. Então, assim, é uma situação bastante complicada. O sinal está todo de alerta, piscando aqui dentro do governo. E se alguém estava esperando um feriado tranquilo, não é, Denise? Deu com muita movimentação ainda e a expectativa de que o presidente passaria, iria ir para São Paulo. Não há ainda sinalização de como é que vai ficar a agenda do presidente, uma vez que ele está conversando com assessores, precisa conversar com advogados. E eles estão tentando saber também quais os motivos desses pedidos de prisão e até onde vai aí o risco que o presidente Michel Temer está sendo também envolvido nessa conclusão toda. Agora, a grande preocupação realmente é com relação à possibilidade da terceira denúncia. Exatamente. E o que eles queriam de esclarecimento do coronel Lima era inclusive em relação a mensagens telefônicas dele que foram trocadas entre o coronel, uma pessoa não identificada pelos investigadores, mas chamada de Maria Helena. No dia 30 de abril de 2017, o coronel teria dito Amiga, nessas condições, ainda tenho esperança de receber as gorjetas que você não me deu, que chama atenção essa questão das gorjetas, que poderia ser alguma propina e ele estava fazendo essa cobrança. E também, no mesmo dia, houve a interceptação, a gravação de uma conversa dele com uma pessoa chamada Miguel de Oliveira. Ele disse, recebeu pouco, nas minhas contas deveria ter recebido 120 mil. Estão garfando o coitado. Então, é saber quem é o coitado, o que é a gorjeta, quem deveria estar pagando, não é, Luciana? Entre as argumentações lá do Supremo Tribunal Federal para pedir autorizar essa investigação, autorizar essas prisões, é o risco concreto de descrição de provas. Então, ele estava investigando. Então, tem esse temor de descrição de provas e existe uma suspeita de que esse esquema nos portos, para financiar campanhas políticas, ele já é antigo, tem aí em torno de 20 anos. Então, é todo o esquema que está sendo investigado, apesar do governo dizer que a Rodrigo Mara, em momento nenhum, foi beneficiada pelos decretos de maio do ano passado, há sim, já uma investigação antiga, né, desde setembro, me parece, outubro do ano passado, que essa investigação está em curso e o governo sempre é negando qualquer tipo de envolvimento, negando qualquer tipo de benefício a Rodrigo Mara. Mas há também um grande questionamento com relação a todo o setor de pós, que é, sempre foi a base realmente política do presidente Michel Temer. É, e vamos lembrar que, não se reelejando, o presidente perde o foro privilegiado a partir da virada do ano. É, e a expectativa é de chumbo grosso depois disso, né. Todos os políticos aqui de Brasília, eles têm, apesar de dizer que o foro privilegiado não é nada, eles têm um amor muito grande ao foro privilegiado, porque a gente tem visto aí que os julgamentos na primeira instância são muito mais rápidos, né, e quem tem foro privilegiado realmente tem um beneficiado com relação à demora, mesmo ao cuidado que é dado na hora dessas investigações. Agora, a campanha do presidente Michel Temer, ninguém sabe como é que vai ficar, porque se a popularidade já era baixa, depois de mais esse desgaste, há um temor de que ela realmente não consiga ser alavancada. Aí a gente tem aí um outro personagem, né, Denise, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que vai se filiar ao MDB na semana que vem. Ele não está confirmando ainda a candidatura, mas já tem filiação marcada ao partido do presidente Michel Temer na próxima terça-feira, e se não tiver a candidatura do presidente, vai ser que Meirelles garanta aí a cabeça de chato. Então as articulações vão ficar a todo vapor nos próximos dias, nos próximos meses. É, ontem falando com a gente aqui no Jornal da Manhã, eu questionei porquê que ele teria que esperar até o dia 3 para formalizar tudo isso, o que ele pretendia fazer em relação às eleições. Ele falou que tinha discussões em andamento, que ele precisava tomar algo, pede algumas situações. Acho que ele não contava com essa surpresa no meio do caminho, né, Luciana? É isso. É isso. E ele já indicou o secretário executivo para substituí-lo no cargo, e pelo menos a finalização que a gente teve aqui do Palácio de Manaus é de que Eduardo Guarga realmente deve ser o substituto. Mas ainda não é oficial, né? Não, não é oficial, não. Oficialmente, segundo o ministro de Maru, está tudo muito sendo negociado, muito sendo sinalizado, mas o presidente Michel Temer só vai tomar, só vai fazer um anúncio definitivo na semana que vem, depois do feriado. Marcelo Luciano, uma boa tarde para você.